Neste mundo ingrato, que jaz no pecado, quero trabalhar. Altos oprimidos pelo inimigo do amor falar, quero ser um vaso para ser usado nas luzes de Deus. Ser um pregoeiro, santo e verdadeiro, é o desejo meu. Senhor, faça de mim teu cerco, consagra a minha vida, ó meu Deus. Senhor, faça de mim teu cerco, o vaso consagrado, no serviço teu. Como teus profetas, e teus patriarcas, eu anenascer. Pois o mundo inteiro, a tua palavra, precisa conhecer. Ó Senhor da glória, vem tocar-me agora, com a brasa do mar. Quero estar pronto, para ir ao campo, te anunciar. Senhor, faça de mim teu cerco, consagra a minha vida, ó meu Deus. Senhor, faça de mim teu cerco, o vaso consagra a minha vida, ó meu Deus. Senhor, faça de mim teu cerco, o vaso consagrado.